Lá, lá, lá... Lá, 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 da Gimbalau, lá, 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 lá. Foi uma linda história de amor Que até hoje já ouvi contar Do amor do príncipe Xajeran Pela princesa e o marral Do amor do príncipe Xajeran Pela princesa e o marral Dê, 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 d Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.